Lucas, capítulo de número 5, enquanto você encontra, eu manifesto a minha alegria estar na terça-feira, não é sempre que a gente pode estar, estávamos ministrando uma das turmas do Ele online, toda terça-feira das 7h30 às 9h e depois das 10h à meia-noite tem outra turma e também a gente teve numa viagem recentemente a Israel, levando uma caravana, eu não pude estar com os irmãos, mas agora estamos aí e sempre é bom podermos aprender juntos da palavra de Deus, Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante, o texto diz assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, viu a beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava o povo, tendo acabado de falar disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo vou lançar as redes, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos companheiros noutro barco para que viessem ajudá-lo e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar, quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse afasta-te de mim Senhor porque sou um homem pecador, pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos ebedeus, sócios de Simão e Jesus disse a Simão, não tenha medo de agora em diante você será pescador de homens e o verso 11, vamos ler junto na tela no 3, 1, 2, 3 eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, amém, você pode se assentar deixa eu iniciar com perguntas, a maioria dos meus sermões eu inicio com perguntas e você não precisa responder em voz alta, mas responda no seu coração, você já se frustrou esse ano, sim ou não? quem não né pastor? deixa eu perguntar uma segunda pergunta, você acha que Deus sabe da sua frustração? pastor, Deus sabe de tudo, é claro que Deus sabe da minha frustração uma terceira pergunta, Deus quer que você seja uma pessoa frustrada? provavelmente todos responderam sim, sim e não sim, já me frustrei, sim, Deus sabe que eu me frustro e sabe das minhas frustrações mas não, Deus não quer que eu seja uma pessoa frustrada nota 10 aí, teu checklist, é isso mesmo eu gostaria de falar sobre esse assunto Deus sabe lidar com a nossa frustração o texto que nós lemos vai falar de um momento onde Jesus Jesus, ele inicia o seu ministério e Jesus, ele tem uma mensagem tão diferente lá na frente os próprios ouvintes vão dizer que ele ensinava como quem tem autoridade então você imagina Jesus, ele já estava ficando famosinho as pessoas já estavam seguindo Jesus, acompanhando Jesus e o texto vai nos dizer que a multidão à beira do lago de Genezaré Galiléia ou Tiberídea, é o mesmo lago eles estavam ali pressionando Jesus querendo ouvir mais e interessante essa multidão, eles estavam famintos pela palavra de Deus você vai ver Jesus se encontrando com algumas outras multidões mas uns curiosos para ver milagres outros, principalmente depois da primeira multiplicação queriam ir atrás de Jesus para encher o estômago mas essa multidão queria ouvir a palavra de Deus e a Bíblia vai nos dizer que Jesus, naquele momento uma manhã está ali, a multidão cercando querendo ouvir a palavra e ele vê dois barquinhos barcos de pescadores à beira do mar da Galileia e os pescadores estão ali o destaque segundo Lucas vai estar sobre Simão conhecido depois como Pedro Simão está lavando as redes e esse Simão que nós estamos vendo aqui lavando as redes não era um Simão que naquele dia estava no seu melhor momento Simão naquela manhã era um homem frustrado por que pastor Lidiel? Simples ele é um pescador profissional não é um pescador de hobby não é como eu e você que está lá na telha a gente quer ir pescar e de vez em quando a gente vai lá não tem problema se pesca que não a gente ri a gente conta piada a gente conta caso e o tempo passou não tem problema não esse homem depende disso esse homem está vendo os boletos chegar e ele não tem peixe para vender é um homem frustrado e não foi um homem que foi negligente o texto da Bíblia vai dizer que ele passou a noite inteira lançando rede puxando rede e não veio nada não veio nada o que é um mistério porque no mar da Galiléia eu tive duas semanas atrás eu estava lá pisando dentro do mar da Galiléia é assustador a quantidade de peixe que tem os peixes vêm assim na sua perna tem muito peixe naquela época muito peixe mas eles não pegaram nem um lambari sequer ao olhar a palavra de Deus fica muito claro que Deus queria pegar naquela manhã um simão frustrado para ensinar algumas lições com ele peraí pastor Lediel você está dizendo que então naquela manhã Deus deu uma ordem mandando os peixes todos se afastarem do barco de Pedro a Bíblia não diz isso eu suponho que sim porque a Bíblia vai nos dizer que servimos um Deus que controla todas as coisas inclusive os peixes do mar e o próximo a próxima cena desse episódio aqui vai nos mostrar isso enfim está lá o pescador frustrado lavando as suas redes para quem sabe na outra madrugada e lançar a rede de novo mas de repente Jesus vai se afastando da multidão Jesus chega e entra no barco de Pedro pede para afastar um pouco da margem o texto diz que Jesus continua ensinando a multidão mas depois que ensinou a multidão Jesus olha para Simão Pedro e o recado de Jesus é vamos para as águas profundas lançar novamente as redes a resposta de Simão está lá no verso 5 e é o que começa a trazer algumas aplicações para nós verso 5 diz assim Simão respondeu mestre esforçamos a noite inteira e não pegamos nada olha só quando eu digo que Deus sabe lidar com as nossas frustrações é porque as frustrações elas vão gerar algumas coisas importantes na nossa vida primeira lição que eu e você precisamos aprender está aqui nessa resposta de Pedro as frustrações que eu e você temos e que Pedro estava tendo servem para nos mostrar que o verdadeiro sucesso não depende apenas de nós o verdadeiro sucesso não depende apenas de mim e apenas de você corremos um sério risco de repetirmos a mesma palavra de Pedro me esforcei me dediquei suei corri atrás eu labutei mas o resultado não veio pastor Ledial você está dizendo que nós não devemos esforçar não estou dizendo isso por favor não me entenda errado eu estou dizendo que para alcançar o verdadeiro sucesso a força do nosso braço apenas não basta o que que precisa então precisa haver uma parceria com Deus Todo-Poderoso o verdadeiro sucesso da vida de um ser humano ele sempre vai depender dessa parceria o agir de Deus e eu confiando em Deus fazer a minha parte em obediência ao que Deus me ordenou isso é o que vai dar os resultados quando nós vamos lá por exemplo para Josué capítulo 1 nós vamos ver isso muito claro Deus vai fazer a parte dele e vai pedir para Josué fazer a parte dele a parte Josué Josué você precisa ser forte você precisa ser corajoso você precisa conhecer a lei que eu dei ao meu servo Moisés e fazê-la cumprir e a parte de Deus eu estarei contigo todos os dias eu vou te sustentar eu vou te proteger eu lhe darei a vitória você será bem sucedido faça aquilo que eu estou pedindo mas entenda que a parte dos céus são necessárias para alcançarmos os nossos alvos e os nossos objetivos quando eu falo isso eu queria que você trouxesse essas aplicações para a sua vida eu queria que você refletisse sobre isso sobre as suas frustrações e presta atenção no que eu estou falando aqui eu estou deixando bem claro que as suas frustrações não pegaram Deus de surpresa Deus conhece cada uma delas e espera que nesse dia de frustração você esteja com o coração sensível para entender que você não se basta mas pastor a gente conhece tanto as pessoas que nem acreditam em Deus e são bem sucedidas opa então aí a gente só precisa reorganizar o conceito de sucesso porque no meu conceito de sucesso alguém que tem dinheiro no bolso diplomas na parede mas caminha para o inferno isso não é sucesso alguém que tem muita fama milhões e milhões de seguidores na internet mas não consegue edificar uma família sólida para mim não é alguém de sucesso então a gente precisa entender que também o padrão de sucesso vem em estar no centro da vontade de Deus e como é lindo nós percebemos que Deus ele sabe a maneira certa de lidar e também de dissipar as nossas frustrações mas ele vai aproveitar as nossas frustrações para nos ensinar nos lapidar nos redirecionar nos ensinar os seus caminhos você me entende? amém? provérbios 21 e 31 vai dizer assim prepara-se o cavalo para o dia da batalha mas é o Senhor quem dá a vitória então continua se esforçando continue fazendo a sua parte mas jamais esqueça que eu e você dependemos de Deus e quando a frustração bater na minha porta e na sua porta que nós venhamos reconhecer a nossa pequenez a nossa limitação e olharmos para os céus e confiarmos em Deus o segundo aprendizado que ainda está aqui no verso 4 e o verso 5 é essa proposta de Jesus vamos novamente para as águas mais fundo e lançamos a rede mestre resposta de Simão esforçamos a noite inteira e não pegamos nada mas ele não para por aí é interessante mas porque és tu quem está dizendo isso vou lançar as redes meu irmão se Pedro estivesse com o barco abarrotado naquela manhã ele não viveria uma experiência extraordinária na verdade ele nem estaria ali ele já estaria em casa dormindo mas a frustração fez ele ficar até um pouco mais tarde de manhã cedo ele está lavando as redes de repente um mestre um ensinador entra ali no seu barco ele está escutando e Jesus agora o convida para ir pescar de novo os estudiosos os historiadores os comentaristas eles vão dizer que pescar no mar da galiléia de dia a tendência é pegar menos peixe do que a noite os pescadores sabem que para pegar bons peixes tem que ser madrugada porque aquela região muito sol muito quente boa parte do ano durante o dia as águas mais rasas elas estão muito quentes então os peixes eles descem um pouco mais porém à noite essas águas estão na temperatura adequada e os peixes grandes sobem um pouco é mais fácil de pegar segundo os comentaristas é mais ou menos esse conceito agora entra no barco de Pedro um camarada que todos ali ao redor da galiléia sabia que esse moço que agora está aí dando uma de Rabi ele cresceu em Nazaré ele é carpinteiro e filho de carpinteiro e é o camarada que mexe com madeira que está agora querendo ensinar o pescador profissional a pescar entrou no barco e disse vamos lá lançar novamente as redes e a resposta de Simão é interessante porque ele percebe que aquele homem é diferente sobre a tua palavra te obedecendo nós vamos lançar as redes isso aqui sabe o que que é? é abrir mão da razão da lógica humana para obedecer as orientações de alguém superior Pedro é pescador profissional conhece o mar da galiléia ele está abrindo mão da lógica humana para obedecer ao Senhor a frustração tem essa capacidade quando os nossos métodos não dão certo a gente abre a mente para um outro método e daí é nessa hora que Deus vai trazer os seus métodos que não são convencionais que fogem totalmente da lógica humana mas é o que vai trazer os resultados que nós precisamos eu quero lembrar você também algo importante nisso aqui que além de Pedro abrir mão da razão humana ele abre mão da preguiça porque para Pedro pescar é profissão ele está lavando rede quem sabe já pensando na sua cama porque na outra madrugada ele tem que voltar para o mar para pescar mais peixe como eu disse os boleiros estão chegando ele tem que pagar a Netflix dele ele vai para as águas profundas trabalhar é um convite para o trabalho e ele obedece essa obediência esse ir para as águas mais profundas e lançar novamente as redes obedecer o método do Senhor trouxe os resultados que ele precisava então escute isso quando você se frustra nas decisões que você tomou nos caminhos que você escolheu veja se essas decisões que você tomou estão de acordo com os métodos do Senhor e com as orientações de Deus porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor nós vamos ter uma certeza de um final abençoado nós vamos ter uma certeza Deus ele vela e zela pela sua palavra então que nós possamos estar com o coração aberto para receber e viver os métodos de Deus e consequentemente sermos abençoados dessa maneira a frustração ela também nos serve para evidenciar a nossa pequenez e a grandeza de Deus o texto vai dizer que a pesca é tão intensa que Pedro precisa fazer um sinal para o outro barco vir e eles vão tirando o peixe da rede colocando no barco tira peixe da rede coloca no barco ambos os barcos ficaram cheios de peixes a ponto de quase a pique as redes estavam se rasgando de tanto peixe ou seja para alguém que passou a noite no mesmo barco no mesmo barco no mesmo marco usando as mesmas redes e não pegou nada agora está vendo esse milagre fora do horário ideal a reação de Pedro no verso 8 é maravilhosa quando Simão Pedro viu isso prostrou-se aos pés de Jesus e disse afasta-te de mim Senhor porque sou um homem pecador é interessante a partir do momento que obedecemos os métodos de Deus alcançamos os resultados que antes a gente não havia recebido com os nossos esforços apenas a gente começa a perceber que ele é grande que ele pode que ele faz que ele é tudo que ele é soberano que a mão dele é potente e a gente começa a perceber as nossas limitações e a gente passa a enxergar a nossa pequenez sabe o que eu acho lindo nisso aqui é que sempre uma melhor compreensão de quem é Deus vem depois da obediência que gera uma experiência presta atenção nisso presta muita atenção nisso isso é uma experiência com Deus a verdadeira experiência com Deus escute isso nunca vai gerar orgulho soberba e altivez na nossa alma a verdadeira experiência com Deus gera isso a verdadeira experiência com Deus nos coloca prostrados diante de Deus é por isso que Isaías quando ele vê o Senhor ele vai reconhecer ai de mim ai de mim que sou um homem pecador e habito no meio de homens de puros lábios e os meus olhos viram o Senhor então é uma contradição o que a gente vê hoje nesse mundão gospel o que a gente vê hoje as pessoas dizem ter experiência com Deus e a primeira coisa que ela faz é condenar todo mundo botar todo mundo no inferno e ela como o santarrão anda assim com o nariz empinado como que flutuando chega na igreja e quer reverência de todo mundo como que fosse um ser extraterrestre porque teve uma experiência com Deus gente a verdadeira experiência com Deus vai gerar rendição humildade humilhação diante do eterno quebrantamento de alma isso é experiência com Deus Pedro está tendo uma verdadeira experiência com Deus e o seu posicionamento é cair de joelho e dizer Senhor afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador algo também que nós precisamos destacar aqui é a maneira como Pedro antes da experiência vai chamar Jesus no verso 5 ele diz assim mestre nos esforçamos a noite inteira não pegamos nada agora depois da experiência ele não chama Jesus de mestre mudou o título agora afasta-te de mim Senhor Senhor presta atenção nisso há uma grande diferença entre ver Jesus como mestre e Jesus como senhor tem ateus que chamam Jesus de mestre um grande ensinador um proclamador do amor alguém que espalhou boas notícias mestre agora quando eu chamo Jesus de senhor nesse contexto do novo testamento eu estou reconhecendo alguém que manda eu estou reconhecendo uma figura de autoridade tem o senhor e tem o escravo tem aquele que manda aquele que governa aquele que exige e aqueles que obedecem ou seja Pedro está dizendo eu sei quem tu és tu és aquele que tem autoridade sobre a minha vida e a minha função o meu prazer é fazer a sua vontade a bíblia vai dizer que eles ficaram perplexos e assustados com tudo que aconteceu e daí quando a gente olha para a sequência nós vamos ver Jesus fazendo um convite e o convite é não vai ser mais pescador de peixe será pescador de homens Deus sabe lidar com as nossas frustrações porque as nossas frustrações tem a capacidade de redirecionar a rota da nossa vida a frustração tem a capacidade de mostrar que nós estávamos indo no caminho errado e daí o senhor entra lida com a nossa frustração e diz eu tenho algo diferente para você eu tenho algo melhor para você pedrão até agora pescou peixe mas eu estou te chamando para uma outra missão algo mais nobre algo de valor eterno meus irmãos isso é lindo quando nós olhamos por exemplo para um Jonas brabo e frustrado com Deus fugindo de Deus não entendendo o chamado para pregar aos denivitas a gente vai ver o caos chegando a gente vai ver um Jonas frustrado com tudo e em depressão se isola lá no porão de um navio não querendo ver nada e ninguém mas Deus vai lá e lida com toda aquela frustração ele precisa ser jogado no mar ele precisa ser engolido por um peixe mas é lá a barriga do peixe que ele diz é senhor não tem como fugir daquilo que realmente é o chamado e ele ora ele determina na barriga do peixe em cumprir a sua missão eu tenho certeza que alguns aqui nesse ambiente frustraram-se em algum momento da sua vida e isso fez se aproximar mais de Deus e isso colocou aos pés do senhor eu me lembro da minha vida sabe imagina um adolescente né e entrando na juventude cheio dos projetos cheio dos sonhos eu tive algumas frustrações uma delas foi quando eu tive aquele acidente lá em Lardes quase morri e eu que queria ser empresário ficar rico não queria nada com o ministério na verdade ficava brabo quando me chamavam de pastor foi durante o período que eu estava no hospital que eu tive uma experiência com Deus que mudou o meu conceito e mesmo assim ainda queria meio fugir do senhor e daí aqui em Blumenau quando eu estava lá com os meus 18, 19 anos 18 anos entrei na faculdade de ciência da computação queria trabalhar nessa área fiz o primeiro semestre e no segundo semestre queria estar trabalhando na área todos os meus colegas da faculdade já estavam atuando na área da computação e ninguém abriu uma porta para mim distribuí meu currículo de ponta a ponta usei a influência que o meu pai tinha aqui na igreja para contactar algumas pessoas que estavam na área nada e daí então diante da frustração quem vai fazer deixa eu ver o que Deus tem para nós vamos orar vamos buscar daí o senhor começa a direcionar outros caminhos reacender chamas e lembrar de promessas que ele havia feito lá atrás pastor Leodias está dizendo que todos então precisam ser pastores obreiros não estou dizendo isso mas eu tenho certeza que para cada um de nós Deus tem um chamado Deus tem uma missão Deus tem um ministério e eu vou aqui explicitar isso novamente para você muitas vezes é essa frustração que vai fazer você buscar o senhor de uma maneira diferente e essa sensibilidade que a dor pode lhe dar vai fazer você entender o que ele tem para a sua vida vocês me entendem? amém? glória a Deus quando eu olho por exemplo a frustração de Ana é interessante né? senhor eu quero um filho senhor eu quero um filho imagine o nível de frustração dessa mulher casa com Eucana aquele amor maravilhoso e ela não tem filho não tem filho não tem filho o consenso social entra em vigor qual era o consenso social? se uma mulher não pode dar filho ao marido continuar então a descendência dele ele tem o direito isso não é bíblico isso era um consenso social de ter uma outra mulher e daí vem Penina você imagina Ana já estava frustrada por não conseguir ser mãe agora tem uma outra mulher dentro da própria casa e de repente a bíblia vai dizer que essa mulher tem filhos e não só filhos filhos e filhas a bíblia diz você já imaginou o nível de frustração de Ana? todos os anos eles iam a Siló oferecer sacrifício e de repente Ana está lá chorando desesperada Deus é meu filho Deus é meu filho mas chegou naquele ano algo diferente acontece essa mulher essa mulher que já estava sofrendo e frustrada por não ter filhos ela vai orar de uma maneira diferente por isso que a frustração ela nos faz buscar a Deus e essa busca por Deus alinha o nosso coração a Deus ela para de pedir filho para ela a bíblia vai nos dizer que Ana além de pedir um filho para ela ela faz uma promessa e o texto diz assim Senhor na oração de Ana se me deres um filho eu consagrarei a ti durante todos os dias da sua vida opa mudou a história mudou a história porque Deus queria dar um filho para Ana mas Deus também precisava de um novo profeta um novo sacerdote um novo juiz o coração de Ana no meio da dor da frustração da angústia salinha o coração de Deus o milagre acontece e o Samuel chega é assim então nós precisamos entender que as frustrações tem a capacidade de nos colocar aos pés do Senhor de coração aberto e receber um redirecionamento que vem dos céus para a nossa vida Deus tinha algo para Pedro e naquela manhã a experiência que ele teve fez ele entender isso tanto que o verso 11 que nós lemos todos juntos vai dizer que ele Tiago e João arrastam tudo para a praia e deixam tudo lá para seguir a Jesus olha só o nível de desapego as coisas passageiras depois que se tem uma verdadeira experiência com Deus presta atenção nisso escute bem o que eu vou te dizer o que a Bíblia na verdade está nos dizendo cada experiência que nós temos com o Senhor nos faz desapegar mais das coisas passageiras e nos apegar mais naquilo que tem valor eterno é uma lógica matemática quase quanto mais experiência eu tenho com Deus mais as coisas desse mundo as glórias desse mundo das sequestras desse mundo ficarão distante da minha ambição e do meu desejo quanto mais eu conheço o Senhor e eu sei que Ele é o tesouro para a eternidade mais capacidade eu tenho de me desapegar disso agora o oposto é tão verdadeiro quanto quanto mais distante eu fico do Senhor quanto menos experiência eu tenho com Deus quanto menos eu oro quanto menos eu sinto o Espírito Santo ajudar na minha vida mais as coisas dessa terra me atraem mais eu fico preocupado com riquezas com títulos com pompa com glória com futilidade é a lógica Pedro teve experiência largou tudo e seguiu o Senhor três anos Pedro vivendo experiências com Jesus e claro Pedro começa a se destacar como o líder do grupo porque ele sempre através da sua impulsividade era o primeiro em tudo os textos da Bíblia vão nos mostrar isso agora esse nível de frustração que Pedro viveu no dia do seu chamado não vai se comparar ao nível de frustração que ele vai viver no final do seu do ministério de Jesus quando Jesus estava a cumprir a missão três anos se passaram Pedro viveu muitas experiências Pedro está empolgado e de repente começa a ouvir Jesus dizer que ele teria que ser preso Pedro já desconfia porque ainda está projetando um reino terreno para Jesus de repente Jesus disse que vai ter que ser morto Pedro já está intervindo dizendo não nós vamos estar juntos e de repente Jesus olha para Pedro e diz Pedro ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão quando me pegarem você também vai vazar junto ah senhor esses aí ó esses onze aí eu não sei isso aí é ralé eu sou o cara eu vou estar contigo até o final senhor Pedro Pedro antes que o galo cante três vezes me negar isso foi o que aconteceu Jesus é preso no Getsemane levado ali para a casa de Caifás e Anás Jesus é esbofeteado humilhado vilipendiado e Pedro está lá dando uma circulada bisbilhotando e três vezes ele nega o senhor a bíblia vai dizer que na terceira vez e o galo canta Pedro ele se lembra das palavras de Jesus e a bíblia vai dizer que ele sai e chora amargamente agora sim Pedro está vivendo um nível de frustração absurda eu volto naquela pergunta lá no início será que Deus não sabia que Pedro ia sofrer tanto agora nessa frustração sim ou não sabia Jesus tinha até avisado Pedro disso mas era necessário Pedro ele está tão frustrado que a bíblia vai nos dizer que ao terceiro dia o senhor ressuscita é num domingo de manhã a bíblia vai nos dizer que as mulheres que iam levar especiarias para embalsamar o corpo de Jesus perfumar o corpo de Jesus quando elas chegam lá a pedra está removida um anjo faz uma pergunta para ela por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive a bíblia vai nos dizer que essas mulheres saem correndo para avisar os discípulos e os discípulos duvidam mas eles então correm a bíblia vai nos dizer lá em João que Pedro e João eles correm João era mais novo chegou na frente Pedro depois chega olha não vê nada volta para casa Maria fica ali ela se encontra com Jesus mas a bíblia vai nos dizer lá em João 20 21 que por duas vezes Jesus aparece no meio do lugar onde estão os discípulos que estavam com as portas trancadas uma sem Tomé outra com Tomé Jesus fala a mesma coisa paz seja com vocês e sabe qual é a reação de Pedro quieto silêncio eu fico assustado com esse texto porque se você dá uma olhada nos evangelhos você vai ver que esse Pedro nunca estava quieto esse Pedro ele sempre era o primeiro a pular na frente você lembra quando Jesus vem andando sobre as águas no meio da tempestade senhor se é isso mesmo mandei ter contigo e Pedro sai andando por cima das águas quando aparece Moisés e Elias do lado de Jesus na transfiguração Pedro interrompe aquele momento dizendo senhor está muito bom esse lugar deixa eu construir aqui umas barracas quando Jesus lá em Cesareia de Filipe pergunta quem que o povo está dizendo que eu sou e quem vocês eu sou Pedro é o primeiro dizendo tu és o Cristo o Filho de Deus vivo quando Jesus vai dar o exemplo ali de humildade lavando os pés dos discípulos se lembra quando chega no pé de Pedro não, não, não meu não senhor você é função de escravo Pedro se eu não lavar os seus pés você não tem parte comigo ah Jesus então me lava inteiro dá um banho não Pedro é só o pé esse é o Pedro o cara sempre na frente o cara sempre impossível o cara sempre e daí agora o Cristo ressurreto aparece duas vezes e Pedro e presta atenção nisso aqui se você não ver e não entender que Deus pode lidar com a sua frustração você corre um risco de retroceder de retroceder naquilo que Deus tem para a sua vida a Bíblia vai nos dizer que Pedro ele volta a fazer sabe o que? pescar peixe eles saem de Jerusalém e eles vão para Galileia e Pedro ele propõe para os seus amigos vamos pescar peixe Jesus Jesus tinha mandado um recado para os discípulos e para Pedro olha eu vou encontrar vocês na Galileia e Pedro tem que estar lá também e daí é lindo quando a gente percebe que três anos depois de novo Jesus vai lidar com a frustração de Pedro ele está pescando e mais uma vez não pega nada eu imagino mais um comando de Jesus os peixes aí de novo preciso que vocês fujam da rede do Pedrão eu preciso pegar de novo esse homem frustrado e os peixes passam a noite inteira se desviando da rede do Pedro e daí manhãzinha cedo Jesus vai sozinho mandando na beira do mar vê lá aquele barquinho no meio do mar e Jesus grita ei filhinhos tem peixe e ele responde não temos nada não pegamos nada então joga a rede do outro lado eles jogam e quando eles vão puxar a rede de novo está cheia João estava junto no bar e João já pegou a letra e João diz Pedro quem está pedindo peixe lá não é qualquer um é Jesus o que eu acho mais interessante agora é que Pedro ele sabe que ele não tem para onde correr não adianta ele podia mergulhar e ir para um outro lado para uma outra região não a vida diz que ele coloca a sua capa ele mergulha e ele vai na direção de Jesus é só Jesus que pode dissolver a frustração da alma dele é só Jesus que pode dar o direcionamento correto para a vida dele é só Jesus que pode curar as feridas da alma dele ele vai até Jesus e você conhece a história lá tem pão lá tem peixe lá tem comunhão lá tem confronto Jesus vai perguntar para Pedro sobre as afirmativas dele anterior Pedro você me ama mais do que os outros porque ele falava isso e Pedro precisa reconhecer que ele nem é essa bola toda Jesus eu te amo Pedro tu me amas eu te amo tu me amas Pedro e ele o texto diz que ele fica tão constrangido ele só diz tu sabe todas as coisas tu sabes que eu te amo agora depois de todas as respostas de Pedro reconhecendo que ele só gostava de Jesus e que o amor dele não era essa bola toda Jesus está afirmando Pedro basta esse amor pequenininho mesmo que você tem para você apacentar as minhas ovelhas para você cuidar dos meus cordeirinhos para você se envolver naquilo que tem valor eterno a frustração maior de Pedro tirou Pedro do trono da sua vida tirou o Pedro que estava sustentado apenas na sua capacidade no seu poderio na sua força ele precisou se humilhar e a Bíblia vai nos dizer que esse Pedro ele agora está junto com a igreja na presença do Senhor orando buscando se enchendo em Atos 2 o texto vai nos dizer dia de Pentecoste 50 dias após a Páscoa algumas semanas haviam se passado desde a morte e a ressurreição de Jesus vem o Espírito Santo enche todos aqueles que estão ali e agora não é um Pedro frustrado que se levanta mas um Pedro cheio do Espírito Santo empoderado pelo Espírito Santo cheio de graça de virtude de conhecimento dependendo da direção do Espírito Santo e o resultado você sabe naquela pregação três mil vidas se rendem ao Senhor por que que eu falei do Pedro até agora e das frustrações da alma dele para que eu e você nos identificássemos entendêssemos entendêssemos que as nossas frustrações também não passam desapercebidas pelo Senhor e eu ouso dizer que inclusive Deus pode usar essas frustrações de cada um de nós para nos lapidar nos ensinar nos direcionar e nos colocar na rota certa na dependência dele entendendo o chamado dele e a missão que ele tem para as nossas vidas amém vamos se colocar em pé eu quero orar por você eu queria que você colocasse a mão no seu coração e começasse a falar com Deus sobre frustrações pedindo para que o Senhor te dê o discernimento necessário para que Deus te dê a sabedoria necessária a humildade necessária a dependência necessária vamos orar obrigado Senhor pela tua palavra que fala aos nossos corações nós reconhecemos a tua voz e nós entendemos Senhor que essa história não chegou até nós por acaso sabemos que tu és um Deus que sabe lidar com as nossas frustrações e tu conhece cada coração aqui presente às vezes são frustrações espirituais ministeriais familiares profissionais financeiras tu sabes Senhor de cada uma delas tu conhece os detalhes da nossa alma os recônditos do nosso coração tu conhece a nossa vida Senhor e nós hoje queremos aqui afirmar que nós abrimos o nosso coração para receber o seu trabalhar e queremos sim Senhor que tu use inclusive as nossas frustrações para redirecionar as nossas vidas e nos colocar Senhor no centro da tua vontade que é o lugar que nós vamos ter plenitude Espírito Santo esteja trabalhando em cada vida em cada coração nessa noite que a sua voz possa trazer a segurança necessária na nossa alma e que nós possamos ter a luz no nosso coração para entender Senhor que tu governa todas as coisas que tu não se perde com as nossas perdas que tu não fica assustado com as nossas frustrações mas que nós possamos saber que cada uma delas tu usa para nos ensinar amplia Senhor as nossas experiências contigo amplia Senhor a nossa compreensão do teu reino e a dimensão Senhor do teu trabalhar sobre a nossa vida nós recebemos tudo que os céus tem para cada um de nós e pedimos a tua bênção sobre nós no nome de Jesus amém e amém amém